Quinta-feira, 4 de outubro, a partir de agora, o nosso TJ Regional Edição da Tarde já está no ar para trazer as principais informações da cidade e da nossa região. Para você, amigo telespectador do SBT Canal 12, saiba agora das matérias destaques. Municípios paraenses terão reforço policial nestas eleições 2018. Brasil, 75% dos idosos dependem exclusivamente do SUS. Escolas públicas do município e casa do idoso sofrem risco de desabamento e o Ministério Público Estadual entra com a ação civil pública. Nossa equipe de reportagem conversou com a coordenação do SAMU e os trotes representam ainda um grande problema. Viu só? Como sempre, nós temos muita informação para você. Vamos que vamos! E nesta quinta-feira nós queremos agradecer a você pelo carinho da companhia, da audiência. Nosso muito obrigado. Alô, Tucuruí. Alô, Obreu Branco. Lembrando que nós estamos aí apenas há três dias para as eleições de 2018. E não se esqueça de que você vai votar em candidatos a deputado federal, estadual, dois senadores e também governador. Vamos agora trazer para você estas informações do Carajás da Sorte. Gente, toda semana tem prêmios fantásticos. Você está esperando o quê? Para também concorrer e mudar de vida. Lembrando que quando você adquire o Carajás da Sorte, você ajuda o Centro de Recuperação em Maús. Falei? Carajás da Sorte, Contribuição Premiável, Realizando Sonhos. E por falar em eleições 2018, os municípios paraenses terão reforço policial neste pleito. Mais de 6.800 agentes de segurança pública, entre policiais militares e civis, vão atuar nos municípios paraenses durante as eleições deste ano. 20% a mais do que no último pleito. 60 cidades terão ainda o apoio do Exército Brasileiro. A boca diurna, ela sempre é o fato mais relevante, que em geral tem maior probabilidade de incidência. Por isso que dentro da nossa matriz de riscos, ela é considerada como de risco alto de ocorrência. Por isso, a ostensividade das forças de segurança será fundamental para reprimir a ocorrência deste tipo de delito. A operação vai contar também com câmeras de vídeo monitoramento. 100 agentes do DETRAN vão atuar em 12 municípios. O DETRAN, ele isola a área para que possa ter o melhor tráfego e também para evitar a aglomeração de pessoas em frente às colégios, tá? De volta de resultado. Principalmente no interior. Uma das novidades deste ano é a implantação do Centro Integrado de Comando Estadual. No local, agentes de segurança pública vão receber informações em tempo real dos 144 municípios paraenses. O local vai funcionar no Centro Integrado de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Estado. O trabalho dos agentes de segurança também vai se concentrar na fiscalização da Lei Seca. Todo o efetivo de segurança nas ruas, quer forças estaduais, quer forças municipais, estão orientados a intervirem caso detectem qualquer tipo de estabelecimento comercial ou mesmo o particular que esteja exercendo a venda de bebida alcoólica abertamente. Pela legislação, proíbe-se a partir da meia-noite, seja do dia 6 para o dia 7, né, para o domingo da eleição, até às 18 horas. Então o DETRAN, ele trabalha com um apoio de forma pontuaz nesses locais, juntamente com todo o sistema de segurança pública. Muito bem, tá aí tudo preparado? Vamos que vamos, minha gente. Hora de falar do Eletromateus. É o maior barato comprar no Eletromateus. É o maior barato também pagar as suas compras no Eletromateus. O Eletromateus tem o crédito nosso. Se você compra à vista também, tem um preço diferenciado, sempre com os vendedores mais sorridentes do Brasil. Vai lá você também na Avenida 7 de Setembro, que fica em frente ali ao Polio Esportivo. Escolha o que você precisa, fale com o gerente, negocie lá o seu desconto e tudo mais. Tá precisando de móveis e eletrodomésticos e vários outros produtos? A dica é, é Eletromateus. Tudo pra fazer você feliz. E um dos maiores símbolos da fé católica já está em nosso município. Durante o período do Sírio de Nazaré, é tradição também a corda. Nós temos a Rosa Macedo trazendo detalhes sobre este assunto. Padre Gilvão Manuel conta que há cerca de seis meses foi feito o pedido da corda de sisal natural, que veio de Santa Catarina para Tucruí. O Sírio é uma festa de símbolos, né? Quando a gente fala de símbolos, porque nós temos a berlinda, tem a própria imagem. E um dos símbolos dentro da história da tradição do Sírio de Belém, o Sírio de Nossa Senhora de Nazaré, que já tem aí, ultrapassa mais de 100 anos, 150 anos, é a questão da corda, né? O sentido da corda, no início, foi exatamente para tirar a santa de um atoleiro, lá perto do Veiro Peso, quando o andou, o carro que levava a santa, a carruagem naquela época, ele parou por causa do grande lamaçal naquele lugar. Alguns comerciantes levaram cordas para as pessoas poderem puxar. No ano seguinte, essa corda já foi no carro para que se atolasse, também pudesse tirar. E depois, essa corda virou uma tradição, como até hoje as pessoas têm um sentido, fazem promessa para pegar na corda, né? É bem disputada, né? A corda no dia da procissão. Ela corre risco de quebrar? Como é que é? O risco de quebrar é muito difícil, porque ela é 32 milímetros, então a corda é bastante resistente, toda de sisal. A tradicional procissão do sírio acontece no segundo domingo de outubro, onde cada espaço da corda é disputado pelos promesseiros. Nos próximos dias, a corda de 130 quilos, com 280 metros, um dos maiores símbolos do sírio de Nazaré, ficará em exposição na matriz de São José, em Tucruí. A corda está aqui na sede, na nossa igreja matriz, até o dia 13 de outubro, que é o sábado, meio-dia. Depois, na parte da tarde e noite, ela já vai para o lugar da grande procissão. Todos os dias, a pessoa pode vir de maneira, quando eu digo oficial, eu digo a hora que a igreja está aberta em si para as missas, a partir das 4 horas da tarde, então todos os dias você pode vir aqui, olhar, pode fotografar. Se você vier em um horário, além desse de 4 horas da tarde, você pode falar com os nossos funcionários. Eles vão também abrir para você ter acesso, olhar, pagar sua promessa e já olhar também. A corda foi abençoada na última segunda-feira, então já é um objeto também que já foi abençoado, porque tem todo o sentido. Então nós convidamos vocês a ter acesso a isso, antes do grande sírio, poder fotografar, poder pegar, poder perceber qual é a dimensão realmente da corda do sírio de Nazaré. Quando se está na procissão, a gente tem uma dimensão, e estando agora com ela, a gente tem esse acesso mais fácil. E a corda também será dividida no final do percurso? Geralmente, como é a tradição, essa corda não é guardada. Ano passado nós guardamos um pedaço para ficar com uma amostra, inclusive nas exposições que a gente faz sobre o sírio, e ela é toda dividida, as pessoas já levam, às vezes elas levam algo que possa cortar no final, mas isso também não ocasiona nenhum acidente, nenhuma violência. E as pessoas levam para casa, como aquele, o voto de algo que foi conseguido, ou seja, eu tenho aquilo palpável nas minhas mãos, aquilo que eu consegui durante o sírio daquele ano, seja do ano passado, seja agora aquelas que nesse ano vão levar. E a corda, ela tem todo sentido, então você ter um pedaço da corda é ter algo concreto de uma fé que você conseguiu realizar no sírio de Nazaré. Nosso abraço é ao grande Padre Gilvan, querido Padre Gilvan. Um abraço também a toda a comunidade católica. Eu vou chamar agora o rápido intervalo da volta, os muitos trotes que atrapalham o desempenho da equipe do SAMU. Já estamos de volta nesta quinta-feira, dia 4 de outubro, início de tarde quente do nosso predominante verão amazônico, temperatura aproximada entre 30 e 31 graus. É muito bom ter a sua companhia, sua audiência também. Quero começar falando então de uma boa notícia este bloco, tá? Que a Popdent está sempre inovando, sempre também, fazendo com que os seus profissionais, os mais gavaritados do estado do Pará, estejam sempre reciclando o seu conhecimento, sempre investindo no melhor pra você. Tem o espaço, Kids. Se você precisa de aparelho ortodôntico, ele é montado na hora. A sua prótese é entregue em até sete dias, sem contar os planos odontológicos, que são baratinhos e cabem no seu bolso. Falei, Popdent, sempre uma perto de você. Agora um assunto muito sério. Nossa equipe de reportagem conversou com a coordenação do SAMU Regional que fica em Tucuruí. O repórter Paco Martins vai trazer detalhes. Com as imagens de Israel Batista, os trotes, exatamente. O velho trote que atrapalha no desempenho das equipes que tem que atender de verdade as urgências e as emergências. Eu quero o VT cheio na tela com essa informação. De acordo com o diretor do SAMU, todos os dias os atendentes recebem centenas de trotes. Este é um problema que infelizmente vem atrapalhando cada vez mais os atendimentos através do 192. A gente vem sofrendo na realidade de trote. Não é uma característica típica de Tucuruí, nem do SAMU daqui, mas do SAMU e serviços de emergências nacionais. Assim como polícia militar, corpo de bombeiro, sofre com essa cultura do nosso país de que trote é legal. Mas trote para serviços de emergência é muito perigoso. Quando a gente atende a um trote, deixa de atender uma real situação onde a pessoa corre risco de morte. Então a gente tem que realmente mudar a mentalidade da população para poder evitar esse tipo de situação. Rondinelli explica que os trotes são mais frequentes nos horários de entrada e saída dos alunos nas escolas. Geralmente são os horários onde os adolescentes estão entrando na escola, ou crianças, que geralmente é pela manhã, meio-dia e final do dia. Eles tendem a fazer essas ligações nesse período de entrada de escola. Ou seja, tudo indica que se trata de alunos, então? Pelo horário, a gente supõe que sim, que seria o horário que mais coincide com os trotes. Os trotes acontecem diariamente e durante todo o ano. Mas de acordo com o diretor do SAMU, o período das férias acaba sendo o mais crítico. Em julho e dezembro a gente tem um aumento, geralmente, desses trotes, infelizmente. A gente está tentando resolver mais delicada a situação para que se mude cultura de toda a vida e de uma população que não tem consciência. Durante a gravação desta matéria, foram quase 10 ligações recebidas e todas eram trotes. SAMU 1912, bom dia, com quem eu falo? SAMU 1912, bom dia. Trote. E para tentar amenizar a situação, foi criado o projeto SAMUzinho, o qual visa conscientizar crianças, jovens e até adultos, já que eles também fazem trote. O SAMU adotou um projeto de Brasília, desde 2007, vem trabalhando e conseguiu reduzir em 46% o número de trotes, que é o projeto SAMUzinho, onde a gente capacita acadêmicos, voluntários. A gente tem mais de 30 hoje que adentram as escolas para ensinar primeiros socorros a importância de ajudar o próximo e a diminuição dessas ligações indevidas, o conhecido trote. Olha, isso aí é falta do que fazer, não tem outra coisa, né? Tem aquela velha frase, célebre frase muito popular, que diz que mente vazia é a oficina do diabo. Alguém que está com a mente ocupada e tendo o que fazer, certamente não vai passar trote para ninguém, né? Nosso abraço à equipe do SAMU, que desafia diariamente várias situações. Quero agora falar para você de educação, educação de qualidade, formação acadêmica, com muita alta performance. Para você, vou falar da UNOPAR. A UNOPAR Quinto Curui tem este polo muito bem estruturado, ali pertinho da rotatória da Coab. É isso mesmo, na Avenida Veridiano Cardoso, prédio muito bonito, estruturado com elevador e tudo. Melhores tutores, profissionais e professores para você. Sem contar que tem os cursos, a UNOPAR tem os cursos que são demandados pelo mercado. Olha, enfermagem, administração, pedagogia, educação física e tantos outros. Vai lá você também e conheça a educação digital da UNOPAR. Você digital, até na hora de estudar. Na matéria anterior, nós falamos sobre os trotes relacionados à área da saúde. Dentro deste mesmo tema, temos aqui agora uma informação em nível de Brasil. Aproximadamente 75% dos idosos usam exclusivamente os serviços do Sistema Único de Saúde, o SUS. Seu João, 79 anos, toma remédio para hipertensão e fez cirurgia cardíaca há dois anos. Tudo pelo SUS, mas reclama. Consulta para cardiologista é de 100 em 6 meses. Mas tem que marcar. Hipertensão arterial, dores na coluna, diabetes, artrite e depressão são as doenças que mais atingem os idosos no país. 70% tem pelo menos uma dessas doenças crônicas e quase 30% duas ou mais, segundo estudo divulgado pelo Ministério da Saúde. Ou seja, precisam de acompanhamento constante. A coordenadora do levantamento afirma que o atendimento do SUS é eficiente. Mais de 80% da população se diz satisfeita com a atenção que ela recebe. Você ter um sistema que é subfinanciado, com uma demanda enorme, é evidente que tem dificuldades. O que nós temos de fazer é melhorar esse acesso e não destruir um sistema que é um sistema modelo para o mundo. Mas este médico diz que faltam investimentos, principalmente na atenção básica. Se controla a pressão, já disse, os problemas cardíacos ficam extremamente reduzidos. Isso diminui, com certeza, o tratamento de média e alta complexidade, sendo bom para todo mundo. Dona Lucimar, 83 anos, tentou tratar as dores nas articulações pelo Sistema Único de Saúde, mas desistiu. Nunca dá certo. Eu desisto. Fico sofrendo tomando remédio mesmo. Nós vamos fazer uma consulta particular, né? Pagar aí uma consulta particular para saber o real motivo desse problema no joelho dela. Senhoras e senhores, é bem verdade que o Brasil tem o que muitos outros países, inclusive com um nível de desenvolvimento superior ao nosso, ainda não tem, que é um Sistema Único de Saúde, que é modelo para implantação em várias outras nações. Agora, o detalhe é que, como em quase todas as situações, quase todas as concepções de leis, de programas, de projetos, em sua formação, ela é sempre muito romântica e idealista. Agora, quando vai-se para a prática e a gente começa a ver vários esquemas de corrupção e a deterioração do desempenho que poderia acontecer no atendimento para com o público, é onde a gente vê que muita coisa nesse sistema também precisa ser mudada. Enquanto isso, o idoso depende exclusivamente de quase toda a grande população brasileira, mesmo porque hoje vários planos de saúde já se assemelham também ao SUS nas dificuldades. Não tem nada de privilégio. O que nós temos que fazer é melhorar significativamente para que essa qualidade seja percebida para o cidadão, para a cidadã, sobretudo aos idosos que já contribuíram tanto para o país. Depois do intervalo, nós vamos trazer informações. O Ministério Público do Estado, em Tucuruí, ingressa com ações civis públicas para pedir providências sobre risco de desabamento em escolas e na casa do idoso. Estamos de volta, senhoras e senhores. Queremos agradecer a sua companhia, ao amigo trabalhador que neste momento está aí já dando aquela pelecazinha, querendo dormir. Opa, bora acordar, meu amigão. Só daqui a pouco que você vai voltar para trabalhar. Os estudantes também já se preparando para o turno da tarde. O amigo trabalhador, a amiga que é secretária do lar. Nosso muito obrigado a você que está no restaurante, nas repartições públicas, no hospital. Upa, Tucuruí, Breu. Hora de falar de mais um patrocinador que é show de bola, hein? Parar fogo extintores. Alô, amigo, você que está precisando cuidar melhor do seu patrimônio. Claro que todos nós estamos, né? Demora-se tanto para adquirir o que a gente tem. Então, olha só. Parar fogo extintores, cuida do seu patrimônio, tem especialidade em extintores novos e também recarga, além de vários outros itens para a sua segurança. Vai lá! É na Travessa Magalhães Barata, 97, próximo à Câmara Municipal. O assunto da próxima matéria tem a ver com ações civis públicas ingressadas pelo Ministério Público do Estado, em Tucuruí. Após constatar riscos de desabamento em escolas públicas municipais, bem como na Casa do Idoso, a promotoria tomou esta decisão. Quem traz detalhes para a gente é a Rosa Macedo. De acordo com a promotora de justiça, Amanda Lobato, o Ministério Público do Estado do Pará já ingressou com algumas ações civis públicas pedindo a interdição de escolas e da Casa do Idoso, em Tucuruí. Isso porque as recomendações para melhorias dos prédios não foram cumpridas pela administração municipal. O Ministério Público vem desde 2011 fazendo esse trabalho de visitar as escolas, emitir recomendações para que faça a manutenção. Inclusive, nós pedimos sempre o apoio do Corpo de Bombeiros, se for vislumbrado algum risco, seja de incêndio, seja de desabamento, seja de a escola estar funcionando regularmente dando o mínimo de segurança e higiene aos alunos, nós tivemos que ingressar com algumas ações civis públicas pedindo a interdição parcial e até chegou a interdição total de algumas escolas. Infelizmente, se essas medidas de prevenção, de manutenção permanente das escolas tivessem sendo tomadas, certamente essas ações poderiam ter sido evitadas. Inclusive, a própria Justiça Eleitoral, esse ano, teve que mudar alguns locais de votação em razão da impossibilidade de algumas escolas abrigar essas ações. De acordo com este parecer de vistoria do Corpo de Bombeiros, é necessário que a escola Júlia Passarinho seja imediatamente desocupada e feito reformas para que sejam sanados todos os problemas que oferecem risco e eminente que estão expostos aos usuários do local. Algumas partes da estrutura do telhado estão com risco de desabar, além de riscos elétricos e de incêndios, já que foi observado que o estabelecimento não possui nenhum preventivo de incêndio na unidade. Segundo a promotora de Justiça, a obra do novo prédio da escola está parada desde fevereiro deste ano. Ela está em iminente risco de desabamento com o telhado tomado por cupins. O banheiro não tem água, é um banheiro improvisado. A escola está funcionando num canteiro de obras em que a escola nova já deveria ter sido inaugurada, mas as obras estão paradas pelo menos desde fevereiro de 2018. Agora, com relação a essa escola Júlia Passarinho, ela já teria sido multada? Sim, essa obra da nova escola é decorrente de uma multa imposta ao município de Itucuruí pela Justiça do Trabalho, mas que até agora ainda não foi construída a fim de cumprir essa obrigação do município. Mas além das escolas, a promotora de Justiça falou sobre a Casa do Idoso, que também corre risco de desabamento. A Casa dos Idosos já foi proposta uma ação civil pública também para que fosse reconstruído um novo prédio no local, mas essa obrigação ainda não foi cumprida pelo município e o local está em risco de desabamento iminente em cima das pessoas. Pelo menos parte do imóvel ele está sem condições de abrigar qualquer tipo de pessoa pelo risco. Mas o abrigo continua funcionando normalmente? Continua funcionando, sendo que alguns quartos já foram interditados, mas a parte do meio em que eles fazem as refeições e ficam fazendo um certo lazer, até tratamento médico, ela está toda escorada por madeiras, por pedaços de madeira. Então a partir dessa visita, quais as medidas que o Ministério Público pretende tomar? Bom, em relação às escolas, nós já propusemos algumas ações pedindo a interdição, seja parcial, seja total. E em relação ao abrigo também, já há essa decisão judicial determinando a construção de um novo prédio e agora nós vamos pedir aplicação de multa ou até bloqueio de verbas públicas. Na ocasião, a promotora de justiça, Amanda Lobato, destacou que o papel de fiscalizar é de todos. O papel de fiscalizar é de toda a sociedade, seja do Ministério Público, do Poder Legislativo Municipal, inclusive dos pais. É importante que os pais fiscalizem a escola dos seus filhos, deem uma passada para ver como é que está, se tem higiene, se tem água tratada, se os ventiladores estão funcionando, se não tem nenhum muro lá com risco de desabar. Enfim, é importante que também os pais participem dessa fiscalização. Olha, importantíssimas ações como essas e sem sombra de dúvidas também muito necessárias. E eu vou também agora vender o meu peixe e dizer que na condição de membro do Legislativo Municipal, já visitei tanto escolas quanto a Casa do Idoso, inclusive uma das minhas proposições foi a petição para que a Prefeitura fizesse de imediato, reconstruísse a Casa do Idoso de Tucuruí, que tem uma equipe muito boa, comprometida, mas falta uma estrutura melhor para agregar e dar conforto a essas pessoas, tanto aos colaboradores, como principalmente aos idosos que só têm aquele espaço, só têm aquelas pessoas. Mudando de assunto, gente, vem aí no dia 6 de outubro um Bazar Beneficente. É isso mesmo, Bazar Beneficente promovido pela UPAT, União Protetora dos Animais de Tucuruí. Será no dia 6 de outubro, das 8 às 12 horas, na Loja Maçônica, no quilômetro 11, todas as peças ao precinho de R$ 2,00 apenas. Você vai ajudar a causa dos animais adquirindo peças do Bazar Beneficente, todas elas, cada uma, por apenas R$ 2,00. Repetindo a data, 6 de outubro, o horário de 8 ao meio-dia, na Loja Maçônica, do quilômetro 11. Te esperamos lá. Promoção UPAT, União Protetora dos Animais de Tucuruí. Que legal, importantíssima essa ação. Parabéns a todos os envolvidos. Lembrando que a sua doação é importante também para a manutenção da instituição, para a aquisição de medicamentos e tudo mais, bem como para abrigar esses cães, esses gatos que são abandonados nas ruas pelos seus donos. Mais uma vez registramos aqui os parabéns e mandamos um abraço especial para a grande Patrícia Costa, também membro da UPAT. Produção, só nos resta dizer que encerramos a edição de hoje, né? Amanhã, sextanteira, esperamos por você após o SBT parar. Nosso muito obrigado. Valeu! Abertura Transcrição e Legendas Pedro Negri